Eu tava ali, ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim a conversar com o chegado Vem do meu lado, me encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois tirei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Galera, show! E o princípio dela refletia a luz do sol Os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos Esses movimentos que piram são Acho que é hora É de uma aproximação De um dia longo sobre essa condição Essa história de pirar meu cabeção Meu cabeção! Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Que o princípio dela refletia a luz do sol E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos A seus movimentos que piram são Acho que é hora Acho que é hora De uma aproximação De uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Dessa história de pirar meu cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Que me pirou o cabeção Tudo e um sonido Que me pirou o cabeção Que me pirou o cabeção Am Guerra Que me pirou o cabeção Legenda Adriana Zanotto